Salve, salve rapaziada do TubeFarão na área trazendo aqui mais um videozinho de Fall Guys para vocês E hoje a gente vai estar jogando o Doces Ladrões, esse modo que vai estar disponível aí durante o final de semana para vocês Hoje, sabadão ou domingo, não sei que dia eu vou postar isso, vai ser sábado ou domingo, eu tô gravando na sexta Mas vai ficar disponível aí para vocês jogarem quanto tempo vocês quiserem, beleza? Tamo aí com essa skin aqui de Guaraná Jesus, beleza? Com a roupinha aqui do líquido rosa, chama Rainbow ou alguma coisa Suco de arco-íris, acho que chama em português essa skin Tem maneira, a galera pediu para eu colocar na live aí, como eu falei, às vezes a galera pede para eu colocar na live E aí fica aqui para o vídeo do YouTube também, beleza? Vamos puxar a partidinha Doces Ladrões, esse modo diferentão Agora vai dar algumas dicas que vocês podem fazer, tanto como polícia, como ladrão E eu espero que vocês gostem, beleza? Eita, deu erro de conexão aqui, bem na hora que eu comecei a tentar Espero que esteja funcionando aí os servidores de Fall Guys, se tiver caído Aí é F vídeo, mas acho que não, acho que vai estar funcionando Vamos que vamos, vamos que vamos rapaziada, vamos começar aqui A gente tá de polícia O que você tem que fazer como polícia, mano? Ficar de olho na rapaziada aqui Para pegar o maior número possível de galera Aqui esse sorvetinho tá dando mole Vou pegar já esse primeiro Vou pegar esse sorvetinho que tá dando mole aqui também Ele vai vir pegar aqui, não errou O que a gente pode fazer? Pode voltar isso aqui, ó, pra lá, tá vendo? Joga a coisinha pra lá Faz os caras terem que sair Por enquanto, o único cara que foi pego Foi o cara que eu peguei Beleza, a Monguesa aqui tá do meu lado Monguesa, você vai de F Olha lá, ele passou do meu lado, mano A galera tá 2 barra 18 Esse sorvetinho foi de F também E aí a galera salvou Qual é o problema, mano? Você joga sozinho, fica difícil Porque eu pego muita gente Mas se ninguém ficar protegendo lá O ponto final Ficar protegendo lá a rapaziada Que chega aqui, ó Vamos lá, pegar aqui já o sorvetinho Opa A galera tá por aqui que eu tô ligando Tô ligado que a galera tá por aqui Tem que tentar esbarrar na galera Porque a galera tá por aqui, véi Tem ali, ó, o Among Us Pela metade Ele tá indo por cima da rapaziada Deixa ele pegar aqui, ó Que já era Ah, como é que ele não pegou? Beleza, beleza, fugiu Ele tá fugindo, ele vai cair O que você pode fazer aqui também, tá? Você pode fazer aqui, velho Fechar aqui essas coisas O Monguesa vai tomar a pancada aqui Não vai ter como Ele vai tomar Deixa eu... Bom, ele tá longe Gente Qual é o problema? Ah, não, não é possível, cara O que eu vou fazer aqui? Empurrar isso aqui pra cá, mano Beleza, peguei ele Tamo 4 barra 8 Qual é o problema, véi? Que os caras tão pegando aí Os caras vão pegar Já era, vamos perder Basicamente, pra você jogar bem isso aqui, véi Tem que ter ajuda De alguém lá, véi Protegendo Tem que ser mais gente protegendo ali, véi Se tiver só um, igual tava Não tem como Eu não sei nem onde tava o resto do meu time, véi Porque só eu catava os caras Pra botar na prisão E tinha só um cara defendendo os botões E o resto do meu time sumiu Eu acho que a galera Quando sai, véi Como polícia Às vezes quita, mano Pode ser um problema desse modo Mas beleza Vamos puxar mais uma aqui Porque ele acaba rapidinho Pra jogar mais uma aí Quem sabe como ladrão Pra dar uma aproveitada Ganhar umas também Mas como polícia, véi É aquilo ali que eu falei, mano Tem que tentar pegar a galera E tem que ter uma galera Protegendo o botão E uma galera Protegendo o botão Não é uma pessoa, tá ligado? Tem que ser umas duas ou três Só protegendo E o resto caçando, mano Se a galera nunca apertar o botão O time Da polícia ganha, sacou? Só que se os caras Sempre conseguirem apertar o botão Aí esquece O time da polícia Não vai ganhar nunca Porque os caras Sempre vão estar liberados Sempre com os caras liberados Sempre vai ter gente Levando as Os docinhos pra lá E não tem muito o que fazer Tá ligado? Não tem muito o que fazer Vamos ver se a gente sai dessa vez Como ladrão Ou como guardião, né? Eu chamo de polícia ladrão Mas eles chamam de guardião O pessoal que é a polícia, né? Vamos ver o que a gente vai fazer ou não Estamos aí de novo de polícia Tem quatro guardiões só? É sério isso? Aí fica impossível, pô Tem quatro guardiões Contra oito polícias? Realmente, tá difícil Tem sete Sete ladrões, beleza O que a gente vai fazer, mano? Qual que é a meta aqui, velho? A gente fechar aqui O maior número possível De espaço Beleza, meu bom Vai correr aonde? Vai pular pra cá Você acha que eu não sei Me movimentar também? Beleza, peguei aqui Vamos levando ali Tem três caras presos já, velho Se a gente conseguir proteger Quatro caras presos Se a gente conseguir proteger aqui Esse cara tava por aqui, velho Não, mano O cara tá... Que isso, velho Foi o cara do meu time Que liberou eles E aí, mano Tá de brincadeira, mano? Qual foi? Ah, não dá, cara Você vai ficar defendendo os caras mesmo, mano? Qual foi, velho? Não é possível, não, pô Não é possível que o cara fez isso, velho O cara do meu time fez isso É um palhaçado, irmão Sai, irmão Não atrapalha, não, velho Caraca O cara do nosso time Defendeu os caras, mano Ah, essas são muito ruins Não vai dar, não, velho Só com a equipe, galera Pra ganhar isso aqui Na moral Vocês viram isso, velho? O cara do meu time Defendeu os caras, mano O cara do meu time Abriu pros caras Tem o que fazer Pô, vou passar umas dicas Do que dá pra fazer aqui, tá? Vou ignorar esse cara, velho Porque a gente vai perder Porque não vai ter como O que você pode fazer aqui, ó Fechar aqui essas saídas Tá vendo? Fecha as saídas E você dificulta Da galera colar aqui, velho Beleza? Você fecha aqui, ó E faz o cara ter que sair Por um lado só, mano Ou entrar por um lado só De qualquer forma Já era isso aqui Não vai ter o que fazer Porque o meu time Tava simplesmente trolando A gente já tinha pegado quatro Faltavam três caras Pra gente pegar todo mundo E o cara foi lá E apertou o botão, mano De sacanagem Então Vamos ver, né? O que a gente consegue fazer aqui, velho De novo Quem soltou aqui? Nem sei Não tinha ninguém aqui Do time dos caras Pra soltar a galera, mano Não tinha ninguém Do time dos caras Pra soltar a galera Deve ser esse cara aí De novo que soltou, mano Pô, impressionante, hein, mano? Que troll, velho Conseguiu reportar alguém, mano? Cadê o cara, velho? O Jay, né? O Jay, mano Não, velho Pô, comportamento abusivo É isso? Comportamento abusivo Pô, não dá, mano Não dá Pô, o cara estraga Gameplay pra todo mundo, velho O cara joga no time dos ladrão Quando ele é polícia? Não tem como não, mano Já dá reporte Quem tiver trolando assim, mano Já dá reporte Vamos tentar, vai Limpar aqui o Fall Guys Dessa galera Porque Pô, é brincadeira, né, mano? Tô querendo aqui Jogar de boa É nem que eu tô produzindo conteúdo, velho Porque produzindo conteúdo Eu posso jogar outra partida E fingir que essa nem rolou Mas, pô, tô querendo jogar Pra brincar aqui E ter um cara trolando De propósito Abrindo pra galera Aí fica impossível De ganhar, né, mano? Não sei se ele era Do time do amigo dele Que precisava completar a missão Nem tá tendo missão Mais desse modo Porque antigamente Tinha umas missões, né? Aí beleza Beleza nada, né? Porque também ia ser palhaçado Até que engasguei aqui Palhaçado o cara Ficar abrindo aqui As paradas pros outros, né? Mesmo que seja Pro amigo completar a missão Ainda é palhaçada, né? E tem a galera desse lado aqui Desse time Que também tá querendo Completar a missão Mas, pô, incrível Enfim, dicas É aquilo ali que eu passei, mano Fechar ali os portões Ficar de olho E ficar uma galera Protegendo O... A queridíssima O botão ali De saída Dessa vez a gente tá No time dos ladrões Agora só falta Ter uns ladrão troll também, né? Porque os polícia Era troll, né? Era que eu tava Quando eu tava no time da polícia Só falta agora Eu tava no time dos ladrão E ser uns troll também, né? De qualquer forma Vamos nessa Vou começar pulando aqui, ó Já sai voando ali Já fica invisível, mano Basicamente é isso que eu faço Pego Fica invisível Opa Deixa o cara Ter que se preocupar Com vários ao mesmo tempo Deixa ele ter que se preocupar Com vários ao mesmo tempo Beleza Dei uma volta nele aqui Vocês viram o que eu fiz? Eu fingi que eu ia pra lá Rapidamente eu virei E se não tiver ninguém Perto de você, mano E como agora Ninguém nem perto de você Vai lá e pega Tá ligado? O que a gente precisa fazer agora, velho? Ó Os caras tão ligados Por quê? Por quê os caras tão ligados? Eu sou... Não, 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 não Beleza Conseguimos salvar geral, velho Quase que eu trollei ali Mas conseguimos salvar geral Mas não basta salvar a galera, mano Ó lá, de novo O cara não consegue perceber Que eu faço isso, mano Não basta salvar a galera Porque você ainda tem que fazer Os pontos aqui, mano Então Vamos acelerando Vamos pegando Já escapa Deixa o cara ali, ó Preocupado com o outro cara Se o cara tá preocupado Com o outro cara Eu vou correndo Já tem três amigos meus De novo presos, velho O cara não cansa De ficar preso, não, mano Rapaz, velho Bom, se vai ficar todo mundo Protegendo lá A gente vai levando rápido Os... As moedinhas aqui Moedinha não, né Os docinhos Se fica três caras Protegendo Não tem problema, velho A gente carrega aqui, velho Vai ficar três caras lá Os caras me daram mal Três barra oito Aí complicou Só sobrou eu, velho Aí eu tenho que defender lá, velho Os caras Eu vou tentar voar Olha o cara abriu Nossa, olha lá Tô falando, mano O cara trollou de propósito, mano O amigo dele Tava segurando ele Pra ele não trollar, mano Juro por Deus Ah, devia proibir, mano Não podia, velho Na moral Polícia não podia Tipo assim Polícia subiu no botão Não devia valer, velho Não devia contar, tá ligado? Porque é piada, pô Piada A galera tá causando mesmo E pelo visto é uma parada Que tem mais gente causando Vai, meu querido Corre, mano Quando tem ninguém perto de você Você corre, velho Faltam 30 segundos Se der tempo de eu levar duas Maravilha Se não der tempo Lascou Vamos lá, vamos lá, vamos lá 9 e 10, né? Tem que ter 10 ali Não dá tempo de correr, velho Aí já era Perdemos Impressionante, cara Meu time jogou muito mal, velho Nossa senhora Nunca é por isso que eu não gosto De jogar esse modo aí, mano Não dá Olha o azar que eu tenho, mano Quando eu tô na polícia A polícia fica trolando Quando eu tô no ladrão Os caras ficam trolando Como é que os caras Não pegam tão rápido, mano? Como é que... Mano, tinha que acabar De libertar a galera Deu 2 segundos Tinha 5 caras presos Nossa, só estresse, hein Esses dois ladrões, mano Só estresse, mano Vou te falar, viu? Vou jogar mais uma aqui Pra estressar de novo Qual que é a moral desse vídeo? Não jogue Não jogue esse modo Essa é a moral desse vídeo, mano Eu odeio esse modo Vim fazer o vídeo Porque ele tá aqui Mas, cara Só me mostra do porquê Eu odeio esse modo Não dá pra jogar esse modo, não Impressionante, cara Depende muito dos seus colegas E, cara, impressionante A galera só sabe jogar mal Vamos lá de novo, hein Estamos de novo de ladrão Vamos ver como é que O meu time se comporta Dessa vez, velho Paraônico já saiu voando Já vai ficar tranquilo E vou vir aqui Os caras não fecharam ali O cantinho Que eles podiam ter fechado Geralt tá aqui Eu vou pegar o primeiro Peguei o primeiro Tem que tomar cuidado Que os caras vão passar O cara passou Passou Quando ele não tiver mais me vendo Eu corro, tá ligado? Se não tá me vendo Eu corro Corri, 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 corri Eu tenho uma Ai, caramba Fui pego Meu Deus, tudo bem Já me liberaram Eu tava pronto Pra soltar a Isso é bom também, velho O cara tá indo atrás Do seu amigo Você vai lá e passa Na frente dele Tá ligado? Aí eu mandei mal Demais Mas você passa Na frente do seu amigo Que você distrai a galera O importante é a gente Conseguir fazer É trazer os docinhos Tá ligado? Você fica muito concentrado Muito devagar Não dá tempo De trazer os docinhos Também aqui, velho As balinhas Toma 4 barra 8 Tem que ter uma galera ligada Já Tem um cara ali em cima Já Tem um cara literalmente Em cima do botão, velho Por quê? Porque o time da polícia Não tava protegendo o botão E aí esquece, né, mano? Vamos pegar isso aqui Vamos correr Sem problemas Solta ali Tamo 6 barra 12 Tamo na metade Na metade do tempo Na metade do que precisa Tem ninguém protegendo desse lado A gente vai aproveitar Vou pegar mais longe Certo? Vou pegar mais longe Vamos correndo Vai levando E de longe A gente ataca ali, velho De longe A gente ataca ali E vai entrar Se não entrar, mano Sem erro Opa Vou segurar aqui O cara vim aqui Beleza Beleza Vamos pegar 8 barra 12 Pior que tem Mó galera presa, mano Mó galera presa Vou ter que correr aqui Opa Vamos correndo pra cá Vamos correndo pra lá Beleza Liberaram todo mundo Farol Vai se livrar dos caras aqui, ó Como que eu me livro dos caras? Mandei mais uma Mais um Docinho pra lá Vamos correndo E GG Conseguimos completar GG, mano Finalmente ganhamos Pra pelo menos terminar esse vídeo Com alguma vitória Levamos dessa vez Nosso time jogou bem Nosso time conseguiu se proteger Os ladrões Os policiais Tavam jogando direitinho Primeira vez que rolou um jogo aí Que aparentemente Ninguém tava trolando Até porque não dá pra saber Mas foi vitória pra nós Deu pra garantir aí Mais uma Enfim Eu me estresso Não sou tão fã desse joguinho Mas eu sei que tem muita gente quieta E tem que passar algumas dicasinhas pra vocês Beleza Eu não tenho mais tanta dica Porque eu não jogo muito Mas espero ter ajudado aí no que deu Beleza Lembra de deixar o like aí E se inscrever no canal, rapaziada Peço toda vez aí Porque toda vez a galera me ignora Então quem sabe se dessa vez Vocês não me ignoram, né Se inscreve no canal aí Pra fortalecer rolê Tamo junto Aquele abraço Falou, rapaziada